A Palavra de Vida Eterna do Evangelho de São Mateus capítulo 24, versículos 42 a 51. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos, Ficai atentos porque não sabeis em que dia virá o Senhor. Compreendei bem isso? Se o dono da casa soubesse a que horas viria o ladrão, certamente vigiaria e não deixaria que sua casa fosse arrombada. Por isso também vós ficai preparados, porque na hora em que menos pensais o Filho do Homem virá. Qual é o empregado fiel e prudente que o Senhor colocou como responsável pelos demais empregados? Para lhes dar alimento na hora certa? Feliz o empregado cujo Senhor encontrar agindo assim quando voltar. Em verdade vos digo, ele lhe confiará a administração de todos os seus bens. Mas se o empregado mal pensar, meu Senhor está demorando, e começar a bater nos companheiros, a comer e a beber com os bêbados, então o Senhor desse empregado virá no dia em que ele não espera e na hora em que ele não sabe. Ele o partirá ao meio e limporá a sorte dos hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Querido irmão, querida irmã, se nós soubéssemos a hora de nossa morte, talvez ficaria aparentemente fácil nós nos ajeitarmos em nosso comportamento, arrumar a casa depressa quando sabemos que uma visita vai chegar. Deus não quer agir assim conosco. Deus nos quer fiéis a Ele no dia a dia, nas coisas mais simples. No amor a Ele, na fidelidade a Sua Palavra, no amor ao próximo, não relaxando no cumprimento daquilo que é o nosso compromisso pessoal, não é uma fidelidade em grandes momentos, mas é aquele conta-gotas do dia a dia fazendo o bem. quantas pessoas conheço que não aparecem muito, mas são aquelas pessoas simples da fidelidade, da serenidade, da doação, da vida, da entrega de sua existência, do cumprimento do próprio dever. Aos olhos de Deus, irmão e irmã, isto vale muito. Que Deus nos conceda, com a força da Sua Palavra, a capacidade desta fidelidade, de conta-gotas, um dia depois do outro. A graça da simplicidade, a generosidade de colocarmos tudo o que somos nas coisas pequenas que fazemos. e o nosso testemunho possa edificar e certamente edificará muitas outras pessoas. É palavra de vida eterna.